Olá! Hoje eu vim falar sobre imitação, como ajudar as crianças a imitar mais os nossos comportamentos. Imitar é importante porque é uma das vias principais de aprendizagem da criança. Nem tudo dá para a gente ficar explicando para ela como fazer. Olha, por exemplo, quando você quer que ela imite um amiguinho subindo as escadas para entrar no pula-pula, é um exemplo. Não tem como você ficar explicando para a criança, olha filho, você vai chegar perto da escada, aí quando tiver aquelas tabuinhas assim, você coloca um pé, depois você coloca outro pé, aí você depois, a hora que chegar em cima, entra para dentro do brinquedo, agacha, abaixa os joelhos, dá um impulso, pula. Não, tem coisas que não tem como a gente ficar explicando, que é muito mais efetivo se ela olhar uma criança fazendo, perceber o que ela precisa fazer e fazer igual. É uma das principais fontes de cognição social para entender o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo. Tem uma relação aí primitiva com teoria da mente, então imitar é muito, muito importante. É também um pré-requisito para vários outros comportamentos para a criança se desenvolver. Tem duas formas de fazer isso, de um jeito mais naturalista, de um jeito mais estruturado e eu vou ensinar os dois para você hoje. Então aproveita e dá um joinha, me imita e dá um joinha aqui embaixo para esse vídeo, curte, para que mais pessoas recebam ele, ok? Do YouTube. Então vamos lá, a criança está aqui e está brincando lá com o brinquedo dela. Eu trouxe aqui massinhas também para a gente brincar hoje. Massinha é uma coisa, uma atividade muito legal para a gente conseguir imitação da criança. Então a criança está lá, ela está apertando, usando a massinha do jeito dela, usando a massinha para fazer as coisas que ela tem vontade. O que você vai fazer? Você vai pegar outra massinha, se posicionar frontal a criança e começar a fazer igual a ela. Antes da gente pedir para ela fazer igual a gente, a gente tem que dar um modelo e fazer igual a ela, ok? Então você começa a fazer igual. E se ela estiver apertando a massinha, apertando e apertando no rosto, ok? Você vai fazer igual. Você não vai ficar corrigindo e falando, não, não é assim, é para fazer bolinha. Não, você não pode ser chata com a criança. Você tem que fazer o que ela está fazendo e dar essa liberdade para ela, dar liberdade para que ela faça o que ela bem entender. E não ficar corrigindo, não, massinha serve para fazer assim, massinha serve para fazer assim. Não, você vai fazer isso num outro momento, que é de um jeito naturalista. Como que a gente pode fazer de um jeito naturalista? Sempre imita a criança primeiro. Imita, faz sons engraçados e aí você faz igual o que ela quer. E aí a hora que a criança começar a achar legal, se interessar pelo que você está fazendo, como que você vai saber? Porque ela começa a dar sorrisinhos, ela começa a olhar o seu também, o seu jeito de brincar. Quando ela se conectar com você, aí você começa a pedir para ela. Faz igual. Primeiro ela está fazendo dela, né? Então você faz igual, daí depois ela está lá fazendo U, apertando no rosto dela. U, você faz igual e faz sonsinhos engraçados. U, U, U. Fiz três, quatro vezes o que ela quis. Agora, Lourdes, faz igual. Se ela não fizer, você pede de novo. Lourdes, assim ó, igual. Não fez? Pega a mãozinha dela, que ela vai estar no rosto. Fala, faz igual. Pronto, U, 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 E, E, E. E volta a fazer o comportamento do jeito que ela estava fazendo antes de você pedir. Porque assim, como estava legal, como ela estava curtindo, conectada com você, só de voltar para essa brincadeira já é o reforçador. Já é o prêmio. Já é o legal para a criança. Então a criança entende que faz um pouco do que você quer e que depois, imediatamente, você vai voltar a fazer o que ela quer também. Então cuidado para não ficar pedindo uma imitação atrás da outra. Lembra sempre de voltar a fazer o que a criança quer também, ok? Esse é um jeito mais naturalista, no meio da brincadeira. E de um jeito mais estruturado, se a criança não está fazendo de um jeito naturalista, como seria um jeito mais estruturado? Você se posiciona na frente da criança, entrega o material para ela e você tem que ter um reforçador. Reforçador, que é uma coisa que ela gosta muito. Você guarda o reforçador aqui e diz para ela, faz igual, dá ajuda física para ela concluir, igual, muito bem. E entrega o prêmio dela, ok? Com o tempo, ela vai imitando, imitando, imitando e vai associando com uma coisa legal. Olha, todas as vezes que eu faço isso que ela está me pedindo, eu tenho coisas legais associadas. Então, a imitação vai ficando mais fácil para ela fazer, porque ela vai fazendo mais dessas redes neuronais no cérebro e com o tempo ela tende a imitar espontaneamente. É isso que a gente espera das crianças, para que ela possa imitar as outras crianças na escola, no parque, assim, aprenda muitas coisas com os pares que ela convive. Espero que tenha ajudado. Dá um joinha se você gostou e compartilha. Um beijo para vocês e até o próximo que eu vou ensinar a seguir comandos. Beijos!